Olá, meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente muito bem. Meus amores, hoje eu vou ensinar uma simpatia, tá? Para receber dívidas, isso mesmo. Só que antes eu vou dar um recadinho pra vocês. Pessoal, não julguem, sabe? Não julguem, de repente aquele teu próximo ali que tá te devendo, não é por sacanagem, gente. Muitas pessoas estão passando dificuldades financeiras, muitas, algumas, pode até ser por sacanagem? Pode, tá? Mas ainda assim, não julguem, faça a tua parte, qual que é a tua parte? É não julgar. Então, não quer entrar em desentendimento? Não entre, até melhor, gente. Vamos entender o lado do outro, não faça ao outro que você não quer a você mesmo. Então, de repente, aquele coitado se escondeu de você, não é porque ele tá com sacanagem, ele tá com vergonha. Eu, eu tenho dívidas e já devi muito, gente. E eu tenho um jeito de agir, mas ninguém é igual a ninguém. Eu, quando eu tô devendo pra uma pessoa, eu dou uma satisfação, eu vou lá, eu peço desculpa, eu falo. Eu falo com a pessoa, eu não me escondo, mas tem pessoas que se escondem, mas eu volto a falar, nem todas são por sacanagem, nem todas gostam dessa situação. Fazem isso porque realmente tem vergonha de tá te devendo, de não ter honrado o nome lá, o compromisso contigo. Então, assim, não julguem, tá? Vamos ser, assim, maleáveis, porque tu também não sabe o teu dia de amanhã. Hoje, tão te devendo, amanhã você pode dever pra alguém. Então, assim, vamos sempre olhar o outro. Por quê? O outro não existe, o outro é sempre a gente. Você não sabe o teu dia de amanhã, tá? Tem algumas pessoas, volta a falar, tem algumas pessoas que é de sacanagem, já tem esse costume. Pega aqui, pega ali, pega ali, sabe que não vai pagar. Tem. Mas aí, gente, não é problema nosso. Aquele dinheiro pode até nos fazer um pouco de falta naquele momento. Mas quem tá fechando as portas da vida? É a gente? Não, é ele. Hoje ele consegue, amanhã ele consegue, depois ele consegue, mas chega uma hora que ele não vai conseguir. E nessa hora que ele não conseguir, vai ser a hora que ele vai mais precisar. Aí ele vai se dar conta. Porque a consciência pesa, gente, pra todos. Deus é tão justo e tão bom que ele fez uma lei universal, que é a do retorno. Então, pense bem antes de fazer as plantações aí, tá? Vamos plantar bons frutos, gente. Pra colher bons frutos, tá bom? Então, em relação às dívidas, faça, faça com muito amor, desejando amor, abençoando essa pessoa que tá te devendo. Pode sim fazer o ronopono pensando nela, gente. Foi o que eu te falei. Tem pessoas que também estão em dificuldade. Imagina que bênção. Pra você e pra ela, você fazendo o ronopono pra ela, fazendo essa simpatia, desejando bênçãos pra ela. Vai pra ela, mas vai pra você em dobro. Então, vamos pensar dessa forma. Tira essa negatividade, tira esse negócio ruim da frente. Faça o que tem que fazer, mas sempre com o bem. O bem na tua frente. Por mais que alguém tenha te feito mal. Aí não é problema seu, é problema da pessoa, tá bom? Pra essa simpatia, você vai precisar de um pote de vidro, tá? Não precisa ser um pote muito grande não, gente. Um pote pequeno, assim, aqueles de azeitona e tal, com tampa, tá? Um punhado de feijão preto. Sete pedaços de papel. Corta sete pedaços de papel sulfite que não foi usado, gente. Por que sete? Porque o mínimo que você vai fazer aqui é sete, tá? Quem tem menos, graças a Deus, faz menos. Se tiver só três pessoas te devendo, faz só três pessoas. Se tiver só uma pessoa te devendo, faz só uma pessoa. Mas geralmente é sete, tá? Então, vamos lá. Em cada pedacinho de papel, você vai colocar o nome desta pessoa. Pessoal, eu sou contra o nome inteiro, tá? Primeiro nome, pensa lá na pessoa, desejando o bem a ela. Sempre trabalhamos no bem, lembra? Desejo o bem a ela, põe o nomezinho dela lá. Em cima do nome dela, você vai colocar assim. Com a graça de Deus, ele vai vir pagar o que me deve. É meu direito e o seu dever. Ponto. Você vai dobrar esse papel, vai colocar nesse feijão. Tá lá o outro nome do fulano. Põe o nome do fulano lá. De novo. Com a graça de Deus, ele vai vir pagar o que me deve. É o meu direito e é o seu dever. Pronto. Você não tá desejando o mal, você não tá querendo o mal, você simplesmente quer o que é seu por direito. Tudo bem, ok. É verdade, é seu por direito. Mas sempre abençoe. Porque foi como eu falei no começo. Você não sabe quando é sacanagem e quando não é. Ou às vezes até sabe. Mas sendo sacanagem ou não, abençoe essa pessoa. Faça esses papeizinhos. É muito fácil, é muito simples. Você não tá fazendo maldade pra ninguém, tá? Deixa lá, gente. Até todos te pagarem. Por exemplo, se for uma pessoa, espera essa pessoa te pagar. Se for duas pessoas, espere as duas pagar. Por quê? Porque quando você for despachar isso, vai ser de uma vez. Você vai colocar lá num pé de planta, numa árvore, num jardim. Mas com todos os nomes. Até lá, com certeza, esses nomes já foram levados pelo astral. Não vai fazer mal pra pessoa. Pelo contrário, vai fazer muito bem. Porque eu sei que quando a pessoa não está de sacanagem, ela quer muito pagar suas dívidas. Então você vai ajudá-la. Você vai ajudá-la. Você vai destravar o caminho dela. Olha que bênção. Pra você e pra ela. Por isso que eu disse, não faça essa simpatia desejando o mal, querendo o mal. Falando, ah, fulano é traiçoeiro, está me devendo. Não, não façam isso. Faça essa simpatia ajudando essa pessoa que está te devendo. Alinhado com o ronopoono pra ela, sabe? Pra tua situação. Então faça, gente. Faça direitinho. Tá bom? Quando escrever esse papel, de preferência escrevam a lápis. Porque vem da natureza. Tá? Escrevam a lápis pra dar mais força aí. Ok? Depois de passar esse tempo, que todos... Por exemplo, quem... Ah, Fabi, mas quem tem 10 pessoas devendo? Gente, faça a primeira 7. Recebeu dessas 7. Depois faça mais 7. Tá bom? É assim que a gente faz. São números cabalísticos. Tá? Então assim, faça as 7 primeiras pessoas. Depois você faz mais 7. Se tiver tudo isso te devendo. Tá bom? Assim que receber todos os papelzinhos, todas as pessoas que estão ali, aí sim você despacha isso. Antes disso, não. Tá bom, gente? Espere. Ponha no lugar alto que ninguém veja, ninguém mexa, ninguém saiba. É uma coisa sua. Com o universo, com Deus. Então não precisa ninguém saber. Que podem até achar que você tá fazendo uma culpa pros outros. Entendeu? Sabe que tem pessoas que não sabem de nada, mas querem se meter em tudo. E outra, gente, eu viro e mexo e falo. Ninguém tem que saber da nossa vida. Nem quem tá devendo, nem se a gente tá devendo, nem se a gente comprou carro, se não comprou. Porque é muito fácil querer as nossas vitórias. Mas ninguém quer carregar nossas pedras. Então, faça o seu, lute por você. E o outro é você mesmo. Faça o bem, queira o bem, porque o bem vem. Então, assim, fique com essa paz de tá ajudando. Gente, essa simpatia pra receber dívidas, ela é tão abençoada. Pra mim é, pra mim foi, vai ser pra você também. Que todas as pessoas que estavam me devendo naquele tempo, que eu comecei a fazer essa simpatia, elas só não me pagaram como elas prosperaram. Então, assim, faça. Faça com amor, não com rancor. Faça com amor. Com prosperidade pra você e pra ela. Que você receba, que aquele dinheiro venha abençoado pra sua mão. Porque tem pessoas que tá devendo, quando conseguem dinheiro pra te pagar, ainda te amaldiçoa, né? Toma aí, tomara que você gaste com remédio. Tomara, aí é um problema dela. Você fez a sua parte. Que foi dar bênção a ela. Você tá entendendo como a vida funciona? Não dê o troco. Faça diferente, faça melhor. Abençoe os teus caminhos. Quando você abençoa alguém, você tá abençoando a si mesmo. Por quê? Porque o outro é você mesmo. O outro não existe. Quando Jesus disse, amai ao teu próximo, como a ti mesmo. É porque o outro que é o teu próximo é você mesmo. Você entende isso? Poxa, pessoal. É tão lindo. Vamos entender. Estamos entrando aí na Semana Santa. Vamos compreender o outro. Porque a gente tá vendo a gente ali. O teu próximo é você mesmo. Tudo certo? Tudo entendido? Tudo bonito? Então vamos fazer, gente. Vamos fazer aí pra receber as dívidas. Eu já ensinei uma. Agora essa é a segunda, tá? Pra receber dívidas. Tavam me pedindo bastante aí. Eu espero que todos tenham muita, muita, muita sabedoria ao fazer essa simpatia. Volto a falar. Desejando o bem, querendo o bem, porque o bem vem. Ok, pessoal? Sejamos luz. Sejamos paz. Sejamos amor. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.